Tá gravando? Tá gravando. Rapaziada, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo, velho. Porque... Tem alguém batendo na minha porta. Vocês estão conseguindo escutar? Tem alguém batendo na porta aqui de cá. Ah, tentou abrir, tentou abrir. Eu já perguntei quem é, a pessoa não responde. Quem é? A pessoa não responde, rapaziada. A pessoa não responde, velho. Que isso? Acabou de jogar um papel embaixo da porta. Um papel embaixo da porta. Meu Deus. A pessoa acabou de jogar um papel embaixo da porta. Pera, pode ser uma conta de luz ou alguma coisa. Licença. Ué. Já foi? Que estranho. Será que isso é conta de luz, conta de água? Se for, acho que eu tô gravando esse vídeo à toa. Mas não tá aparecendo, não. Tem alguma coisa escrita. Rapaziada, eu não faço ideia do que é isso, não, mano. Isso aqui nem é conta, não, mano. Conta de luz, conta de água. Deixa eu ver. Coisa estranha. Penso que ele tô vivendo nunca mais. Meu Deus. Meu Deus. É uma ameaça. Tem que mostrar pra Natália. Tem que mostrar pra Natália. Amor. 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 Amor, acorda. Amor, acorda. Ô. Ô. Olha aqui. Olha aqui. Jogaram debaixo da porta agora. Acabaram de jogar embaixo da porta. Lívia, nunca mais. Você viu? Quem que foi? Lívia, nunca mais. Não sei, velho. Não sei. Eu abri a porta na hora. Na hora, sim. O problema é que eu errei, velho. Eu devia ter aberto a porta, tipo, na hora mesmo. Mas eu demorei, tipo, uns sete segundos pra abrir. E a pessoa tinha sumido. Tipo assim, no início eu achei que era uma conta. Porque normalmente eles pegam a conta de luz, né? Jogam debaixo da porta. Mas isso aí não é conta, não, velho. Não tem mais nada. Véi. Ah, não, amor. Não, velho. Sabe o que é bizarro? Hã? Você lembra que quando a Lívia tava aqui, a Alexa falou que ela nunca mais ia voltar? Amor, não tem nada a ver com a Alexa. A Alexa nem tem perna. A Alexa tá ali. Não, eu sei. Mas, tipo, tá escrito Lívia nunca mais. Mas, então, pode ser que a Alexa já tinha meio que previsto ou sabia que isso ia acontecer. Meu bem, você foi até a escada ali pra ver se a pessoa tava descendo? Não, eu fui. Eu abri a porta. Às vezes a pessoa tá descendo. Às vezes a pessoa ficou esperando pra ela conseguir a sua reação. Ah, eu tinha aberto a porta. Ah, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Às vezes eu pego a pessoa ainda. Véi do céu. Às vezes eu pego a pessoa. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tô correndo. Às vezes a pessoa ainda tá aqui no prédio. Alguém? Ah, mano. Pior que eu não tô vendo ninguém aqui, véi. Provavelmente a pessoa realmente já foi embora, véi. Mas isso não faz sentido, mano. Por que que a pessoa mandou uma carta escrito Lívia nunca mais lá pra... Caraca. Rapaziada, eu vi o portão fechando. Eu vi o portão fechando. O portão fechando, véi. Eu acho que a pessoa acabou de sair. Acabou de sair. Tipo assim. Meu Deus. Eu vou chamar a Natália e vou falar pra gente pegar o carro e ir atrás dessa pessoa. Amor. Amor. Vamos lá. Eu vou pegar o carro. Eu acabei de ver alguém saindo pelo portão ali. Pelo portão de pedestre. A gente leva isso pra mostrar? Leva, leva, leva. Chave do carro. Carteira. Beleza. Tá entrando no carro. Entrando no carro. Beleza. Você viu que ela tava soltada? Não. Eu só vi uma pessoa saindo. Tava meio que de roupa escura. Vamos lá. Ó. A gente vai. Se eu vi essa pessoa saindo agora do prédio, é porque ela ainda tá por aqui. Certo? Certo. Então, ela deve estar na redondeza. A não ser que ela tenha entrado em algum carro que tá na rua. Mas aí não faz sentido. Por que que o porteiro deixaria essa pessoa entrar? Certo? A pessoa tem que... É, não faz sentido. É, não faz sentido. Não faz sentido. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos dar uma ronda por aqui pela região e vamos ver se a gente acha. Eu acho que a gente vai achar, amor. Porque eu acabei de ver uma pessoa saindo. Tomara. Vai, vai, vai. A gente vai achar. Rapaziada, ó. Mostra aí, amor. Vamos tentar achar essa pessoa. O problema é o seguinte. Ela pode ter ido pra qualquer dos lados. Sim. Ela pode ter ido pra direita, pra esquerda, entrado numa rua reto. Ela pode ter ido pra qualquer lugar, mano. Nessa rua aqui não tem muita opção, né? Ela tem que ter ido um pouco mais reto. Pelo menos por um pouco. Exatamente. Eu vou só até o final dessa rua. Olha só. A gente vai só até o final dessa rua. Procurando, inclusive, alguém. E se não achar, mano, a gente volta e já vai pra outra rua de lá. Porque ainda dá tempo da gente achar a pessoa. Se a pessoa tá a pé, a pessoa não ia sair correndo. Sabe por quê? Ia levantar muitas suspeitas, mano. Então, eu acho que... Eu acho que a pessoa... É, eu não tô aqui, amor. Não tô aqui. Vamos subir. Vamos voltar lá. E a gente olha pelo outro ângulo. Fechou? Fechou. Porque a pessoa provavelmente tá na rua nesse exato momento, velho. Não, dessa vez não, amor. Dessa vez a gente não vai perder essa pessoa, velho. Você tinha que ter a pé pra ficar na rua. A pessoa vai lá, manda uma carta dessa. Um negócio escrito estranho desse. E sai correndo. Vai embora? Não, isso não é normal, não. Isso não é normal. A pessoa, pelo visto, não saiu correndo, amor. Sabe por quê? Porque se deu tempo de eu ver, a pessoa saiu... Ah, meu Deus. Às vezes a pessoa que eu vi saindo pelo portão nem era a pessoa que colocou a carta. E eu tô confundindo. Pode ser um morador, né? Não, morador, acho que não é porque senão a gente teria visto na rua. Pode ser qualquer pessoa, velho. E você sabe o que é pior? Hum. Olha isso. Começou a chover, mano. Começou a chover muito. Tipo assim, velho. Essa chuva não vai dar certo, mano. Essa chuva... Mas essa chuva pode ser boa. Porque se a pessoa tava na chuva, a pessoa não vai conseguir sair correndo assim, de qualquer jeito. Nem mesmo se ela tiver de carro, de moto, ela não vai conseguir. É. A gente só não vai... Ah, moça, sabe o que eu tô pensando? Essa pessoa pode até ter pego um motorista de aplicativo e ido embora. Faz sentido. E se ela tiver chamada o motorista de aplicativo e no tempo que eu demorei pra descer, o motorista de aplicativo chegou, ela saiu, entrou no carro e foi embora. Faz todo sentido. Meu Deus, velho. Então a gente tá aí na toa, mano. Tá, vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. É melhor a gente pensar o que a gente vai fazer no próximo passo de lá de casa do que rodando aqui no meio dessa chuva. Rapaziada, é o seguinte. A gente chegou aqui em casa já e não estamos entendendo, mano. A Natália, principalmente porque foi pega de surpresa, né? Acordou já, assim... Acabei de acordar. Com isso. Com isso, ó. Lívia nunca mais. Agora, sabe qual que é o problema? Tá muito mal explicado, velho. Tipo, Lívia nunca mais? Nunca mais o quê? Não tá uma coisa certa, tá? É, exatamente. Eu não tô entendendo. Lívia nunca mais. É o quê? A pessoa não quer mais ver a Lívia? Tudo bem, fica longe, entendeu? Ou a Lívia nunca mais vai vir aqui, igual a Alexa falou? O que que é isso? Lívia nunca mais? Eu não sei o que a pessoa quis dizer escrevendo um negócio desse. E eu não sei por que a pessoa deixou embaixo da minha porta, em vez de falar comigo. Entendeu? É muito mais fácil. Às vezes a pessoa chegava em mim e falava, ó. Não quero mais a Lívia aqui. Eu falava assim, o problema é seu, mano. Entendeu? A casa é minha, eu vou trazer o que eu quiser. A Lívia é nossa filha adotiva. A gente ama muito a Lívia. Todo mundo ama a Lívia. Todo mundo no canal gosta muito da Lívia. Fala assim, não é, rapaziada? Aí uma pessoa vem. Provavelmente... Não sei nem se esse é morador daqui. Eu acho que não. Deixa uma cartinha dessa embaixo da minha porta. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Isso, sinceramente. Eu vou ali. Vou falar com a segurança. Eu vou falar que tá acontecendo muita coisa aqui no apartamento. Que é pra eles reforçarem a segurança. Porque, sério mesmo, não tá dando amor. De verdade. A gente tá se sentindo insegura. Ó, mas sabe o que é a vantagem? A gente não vai ficar morando aqui. Daqui a pouco a gente já tá em outro lugar. Entendeu? Morando num lugar diferente. Um lugar bem distante daqui. Que esse pessoal que fica fazendo sacanagem assim não vai fazer mais nada. Então, assim, tá de boa. Tá? Rapaziada, vocês viram que eu comecei esse vídeo aqui na loucura, né? Comecei esse vídeo aqui, assim, sem saber muito o que fazer mesmo. Eu só ouvi alguém batendo na porta. Chamei. Perguntei quem era. A pessoa não respondeu. Já achei estranho. Falei, vou começar a gravar. Porque qualquer coisa que possa acontecer, pelo menos eu tô gravando. Entendeu? Tá tudo registrado. Se precisar mostrar pra alguém. Então, assim, desculpa ter começado o vídeo dessa maneira. Nem falei fala galera, nem... Cumprimentei vocês direito. Mas é porque realmente foi uma situação bem tensa, mano. Já tá acontecendo essas coisas estranhas com a gente já tem um tempo. Então, qualquer coisa estranha que acontece, mano, eu começo a gravar pra deixar tudo registrado. Mas é isso, mano. Tamo junto. Acompanha aí, velho. Porque qualquer coisa que acontecer, a gente vai a fundo nisso aí. E eu vou tentar descobrir quem que tá fazendo essas coisas com a gente. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau.